A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ela ouve e recebe tudo que eu confio em teu coração Cheio de amor eu me consolo com a mãe de Deus em minha oração Eu sei que sempre a terei aqui enquanto eu viver Na morte eu a encontrarei na porta para o céu e irei viver Na morte eu a encontrarei na porta para o céu e irei viver Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria E ela ouve e recebe tudo que eu confio ao teu coração Cheio de amor eu me consolo com a mãe de Deus em minha oração Eu sei que sempre a terei aqui enquanto eu viver Na morte eu a encontrarei na porta para o céu e irei viver Ave Maria 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 Ave Maria